Agora, olha só essa história, um vereador no interior do estado passou mal em plena sessão na Câmara de Vereadores. Quem chega com essa informação é Daniela Calçavar, até pra gente entender o que aconteceu durante essa sessão. Dani, contigo a informação. Ana, o presidente da Câmara de Vereadores de Bela Vista do Paraíso, ele começou a se sentir mal durante a sessão. Uma câmera de segurança que mostra todo o espaço do plenário, gravou esse momento em que ele comunica aos colegas que não estavam passando bem e pede pra chamarem uma ambulância. Tem gente ali abanando o vereador, vão apoiá-lo, vão acudí-lo, porque ele realmente não estava se sentindo bem. Então, uma ambulância foi chamada, ele foi levado pelo SAMU até o hospital, foi examinado e foi liberado. De acordo com a avaliação, tudo não passou de um mal-estar, felizmente, nada grave, até porque o vereador não tem nenhum histórico de doença que pudesse ter provocado esse mal que ele sentiu. Então, foi um susto, o pessoal socorreu ali, acudiu rapidinho e já está tudo certo, Ana. Que susto, né? Mas que bom que ele passa bem. Obrigada, Dani Calçavara, com a informação.